O Luz de Troia A Biax O Luz de Troia Bora! Pura aqui, pula ali Pura aqui, pula ali Tentei, mamama, tentei Tentei, mamama, tentei Tentei, mamama, tentei Pura aqui, pula ali Pura aqui, pula ali Pura aqui, pula ali Pura aqui, pula ali Tentei, mamama, tentei Tentei, mamama, tentei Tentei, mamama, tentei Agora chegou Papai lhe chotou Dois tempos Chegaram em rapuda Vamos pro Dubai Aí cabelo Cabedura quem? Pula aqui, juro que é nova vibe O Luz de Troia não cai Os mano perguntam essa dança da onda Diz a dança vem do meu bairro A dança é fácil de aprender Pula aqui, vem cá mexer Tentaram competir comigo Jogaram todos Pula aqui, pula ali Pula aqui, pula ali Por aqui, por ali Temtem, mamama, temtem Temtem, mamama, temtem Temtem, mamama, temtem Mamama, temtem, mamama, temtem O core é esse, estamos nessa doce Chão da roda, vou fazer temtem Tem um jeito, não sou jeito, calma Faz temtem, fica atento e passa DJ Abia, santo, bente, calma Nesse parto, vamos criar dança Estou mais perto, como sempre Mano M, fica atento Onis de Troia Abias! Onis de Troia Bora! Onis de Troia Abias! Onis de Troia Bora! Onis de Troia Por aqui, por ali Por aqui, por ali Por aqui, por ali Tentem, mamama, temtem Tentem, mamama, temtem Tentei mama, tentei mama, tentei mama, tentei Tentei mama, 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 tentei Obrigado.